Começou a nova pelada Agora quem tá em campo é Hudson Chelão para o time de Verde Limão e o Sapinho Já bota no campo de ataque Para Chelão, bota na direita para o Luca Gabriel O Gabigol do parque Ele recebe Piu Piu, bate e tira de meta Ednilson improvisado, André Jamaica foi para a linha Doutor Ednilson no gol Bota para Ricardo Gostudão O time de nada que venceu a primeira pareia Bota na meta do gramado Luan, o Thiago Silva do parque E corta Olha essa brincadeira, pode dar em gol Tá no ombro com o ombro Jogada legal, segunda bitragem, Ricardo divide Tocou o Gabriel, chega Fabinho Agora tá no pé de ganha Ricardo Gostudão, sai jogando Ele manda para o campo de ataque, para a ponta direita Com o Victor Hugo Bonitão, tabelou com o Ricardo Gabriel, tabelou com a zaga Chega o Júnior Baiano, que bota no campo de ataque Para o Tales e o Sapinho Bota o paralelo de Marco Piu, toca de primeira Aí só tem o Hudson Chelão para dominar Na direita, tem que recuar Sapinho recebe, lá vai o Garrincha do parque Garrincha do parque, recuou para Luan Na metade do gramado, o Thiago Silva do parque Bota para Gabriel Bora, levanta a placa Esbarra no Hebert Esbarra no Hebert Ainda tá no jogo Luan, o Thiago Silva do parque Bate Milagre do Milagre do Doutor Ednício Opa, tá parado Falta de ataque Houve um toque de mão do Falta de ataque Houve um toque de mão do Chelão André Jamaca já trabalha no campo de defesa Encarna a marcação do Sapinho Já manda para Vitor Hugo Recebe, abre na direita Para o Hebert O Hebert bata de pé direito Para ninguém Dia do parinha lateral O bruxo Bruno Mendes É o Bandeirinha É o auxiliar do Mumu Gol que tá pitando Ismael, o Júnior Baiano Vai preparar a bola Para botar em cima Giovani O Giovani improvisado no gol E tá doido pra dar um gol hoje Lá vai Luan E o tapaça a metade do gramado Trabalha com o Chelão Recebe Luan na esquerda Encarna a marcação do Eduardo Cruza na boca do gol Pipiu Domina de ombro Botou Dividiu com o Hebert A bola bate E o Eduardo sai jogando Direto para a lateral O Vitor Hugo não alcança Toca para Luca Gabriel Ismael O Júnior Baiano Recebe na zaga central Botou na ponta direita Alina E o Eduardo acaba com a festa Joga no mato Que é jogo de campeonato Comigo Não tem jogo ruim Marcos Pipiu Vai levar o sal Bola à área Cruza Na boca do gol Ricardo gostou Não sai jogando de peito Ganhou na dividida Luan acaba com a festa Aí o Júnior só pode pegar com o pé Trabalha com o Luan O Thiago Silva do parque Bota para Ismael Na metade do campo Recebe o Vitor Hugo Sai da finta E o Luan Vai para a bafa lateral Para o time de verde alemão Batindo o Vitor Hugo Por último Luan acaba Bota para o rei O Garrincha do parque Sapinho Ele cheira gol Sai de um O Hebert corta firme De alta passa Metade do gramado Botou adiantou demais Para Ricardo Tiro de meta Para Giovani Agora valeu Gol do PSG 1 a 0 No Real Madrid O Júnior Bota na entrada Da área Para Gabriel Sapinho Tenta o chute Corta André Jamaica E o Hebert Manda para Ricardo Na metade do campo Chega Luan E acaba com a festa Gol do PSG 1 a 0 Quem esperou Vem vindo E malvadeza Está tendo decepção Nesse momento Fabinho toca para Ricardo Gostuzão Que toca para André Jamaica André Jamaica Toca para Doutor Edilice Improvisado no gol Atuação do goleiro Linha Ele espera a aproximação Dos seus jogadores 0 a 0 No marcador Comigo não tem jogo ruim Está fazendo a cera Vai tentar fazer Um gol de goleiro Bota na direita Para ninguém Lá vai Fabinho No campo de ataque Corta Thiago Silva Luan O capitão Thiago Silva Dupac Botou para Fera Giovani No campo de defesa Tenta escapar Da marcação Faz o lançamento Para o campo de ataque Domina o Bota a bola no peito Recua para Luan O Luan Recua mais uma vez Para Lenda Marcos Pipiu Que vai encarar O lançamento Bota na boca Do gol Chega o Betis Cana E atira o de meta Lá vai a doado Recebe Está preso na marcação Já te pago Está 0 a 0 Faz uma firula Luan faz o corte Lá vai o rei Lá vai o rei O sapinho Lá vai o garrinja Dupac E bota para ninguém Está uma piada o sapinho O sapinho só faz gol de noite Está bravo Só faz gol de noite o sapinho Tira o de meta Para o doutor Ednilson Agora quem está no gol É o seu Carlos Vitor Hugo O ultrapassa a metade Do gramado Faz a manobra Sai da marcação Opa Arrancou até a grama Arrancou até a grama Falta em cima do munitão O Herbert vai cobrar a falta Recua para Ricardo Gostosão Ele trabalha no campo de defesa Bota a quadra da mesa Para o Eduardo Filho da Môme Para o narrador dominar Pode cobrar como você quiser Gabriel vai cobrar o lateral Recua para Ismael O Júnior Baiano Está de esquerda Toca para Gabriel O Ismael é ambidestro Abina a direita Para Luan Domina de pé direito Tocou Dominou a peteca Encarou a marcação Da Deja Maga Vai chamar para dançar A bala esbarra no André Jamaca Câmara no número 91 E sete o lateral Para Ismael O Júnior Baiano Que já cobra rápido Luan recebe Recua para Ismael Faz o lançamento Para a lenda Marcos Pipil Dá de concuruto Corta o Herbert de cabeça Fabinho de cabeça também Ricardo Gostosão Dá uma sola na bola Bota para Vitor Hugo O Júnior deixou o jogo Seguir porque está no ataque André Jamaca Vitor Hugo Para Ana Vitor Hugo Para Ana Corta Gabriel E a lenda Marcos Pipil Está jogando Pisa na bola No campo de defesa Recua para Ismael O Júnior Baiano Abre para a louca Gabriel O Gabigol do parque Bota para o rei Lava o rei Ele vai para cima Na trave De novo E o Herbert está jogando Ricardo Pede para Júnior Baiano Tocou para Gabriel Bate pela linha de fundo Tirando tinta E acena um golaço Igual do Ricardo E acena um golaço E teve desvio Ou é tiro de meta Boleiro bola Ednison já está Com a peteca na mão Bota na cabeça De era Para Eduardo Filho da múmia Passa metade do gramado Bota para Ricardo Que cruza Cata a bola Boneta Ricardo Bate no Luan A chance Milagre do goleiro No chute do Vitor Hugo Lá vem o drone Vamos ver Que sobe Pela ponta esquerda Vitor Hugo Filho da Ana Do Jairzinho Na cobrança Valsar a bola na área Com uma curtinha Botou para Para o Luan desviar Corta o Rei Sapim Webberte Bate o Webberte Limpa Bate Espeta Tiro de meta O senhor vai chutar assim No inferno Meu amigo Tiro de meta